Alô meus amigos, saudações ao Vinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixado Esporte para saber as últimas informações do time do Santos. Bom, o Santos empatou contra o Botafogo, poderia ter conquistado 3 pontos, estava vencendo por 2x0 e acabou cedendo o empate em 2x2. Vamos falar nesse noticiário agora sobre as futuras contratações que o técnico Paulo Turra pediu, o trabalho que o técnico vai fazer durante a semana para a montagem do time que pega o Fluminense no próximo sábado, a possibilidade do Julio Fux também fazer a sua estreia, enfim, todos os detalhes do que vai acontecer e o que está acontecendo nessa segunda-feira aqui na Baixada Santista. Mas antes, eu gostaria de dar uma dica para você. Nós temos uma semana importante de jogos que você pode apostar, dar aquele palpite e poder acertar e faturar uma grana. Eu estou falando para você do site da IBET.com. É o site de apostas super confiável, onde você tem todos os jogos para poder apostar naquele time que você acha que vai ganhar, naquele resultado que você acha que vai dar, enfim, tudo aquilo que você quiser fazer nesse site você vai ter. Você tem cassino, jogos de todos os tipos e mais do que isso, todos os campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tudo isso você encontra no site da IBET.com e você pode fazer a sua aposta. Por isso, amigão, olha, esse site aqui é só você entrar ali e fazer a sua inscrição, se ainda não fez. Se você já fez, melhor ainda, mas se não fizer, não fez. Faça agora a sua inscrição e já comece a apostar e aí você pode faturar uma grana legal. Olha, analisando friamente os jogos da rodada desse final de semana e também desse meio de semana, tem muito jogo interessante para você faturar uma grana, beleza? Por isso, amigão, eu falo para você, vá para o site da IBET.com, faça a sua aposta e boa sorte. Bom, vamos atualizar as últimas informações do Santos. O técnico Paulo Turra falou na entrevista coletiva, depois do jogo com o Botafogo, que ele continuou aguardando os reforços que ele pediu. Ele já pediu o lateral, ele já pediu o meio campo, ele pediu o centroavante, ele pediu o zagueiro, enfim, até agora chegaram três jogadores, né? Chegou o lateral esquerdo do Dodô, chegou o Jean Lucas e o centroavante Julio Fux, que veio do México. Ele ainda espera mais um zagueiro central pelo lado esquerdo, um jogador experiente. A notícia hoje, e essa notícia é uma notícia alviçareira e também uma notícia importante que pintou no mercado. O zagueiro Henri Mina, que atuou no Palmeiras, que atualmente estava jogando no Liverpool, né? Ele estava na Europa, estava na Inglaterra, o passe dele pertence à equipe do Liverpool, e o Liverpool não tem mais interesse em renovar como jogador. O colombiano de 28 anos de idade tem contrato até agora, no final do mês, e ele vai ser liberado, vai ficar livre no mercado. O técnico Paulo Turra, em 2018, trabalhou com o Mina no Palmeiras, quando ele era auxiliar técnico do Felipão. Naquela oportunidade, fizeram amizade, porque estavam trabalhando junto. E agora, ele pediu para que a diretoria do Santos tentasse a contratação do Mina, mesmo porque é um jogador super experiente, é um jogador que tem um potencial muito grande e seria uma baita aquisição para o time da fila. O Mina vai ter o contrato na mão, porque ele não vai renovar, vai receber passe livre, e numa dessa ele pode negociar com qualquer clube do futebol mundial. É lógico que o salário dele, pelas informações, é muito alto, o que ele recebe hoje na Europa. E também que ainda ele tem mercado europeu, à sua disposição. Tem clubes que podem se interessar por esse jogador que experiente não lhe falta, a experiência que ele tem é importante, e ele poderia ser útil para muitos clubes da Europa. Mas também, ele já sondou a possibilidade, o empresário dele mesmo disse, que ele, pelo que aconteceu no futebol brasileiro, quando ele atuou no Palmeiras, ele gostaria de retornar e fazer mais um ou dois anos aqui no futebol brasileiro, e depois partir para outro canto. Mas o importante é que a diretoria já entrou em contato para saber a possibilidade, os números, perguntar, vem cá, Mina, quanto é que você quer ganhar se você quiser vir para o Santos? Quanto é que você quer ganhar aqui no Santos? Então, a sondagem aconteceu. Pode ser até que não vire nada, mas eu acho que a diretoria, nesse ponto, foi buscar um jogador super importante. Porque hoje, no mercado, a gente vê que a dificuldade está muito grande. O Santos não está encontrando um zagueiro para contratar e trazer aqui. Na Argentina tem? Está difícil. Paraguai tem? Está difícil. Uruguai tem? Está difícil. Na Colômbia tem? Está bem. Mas está tudo complicado, não tem aquele jogador que possa resolver o problema da zaga do Santos nesse exato momento. Lá em Portugal, se falou muito no jogo dessa, mas e aí? Não vingou, não vinou? O Aroca não falou nada, não respondeu nada. O Santos ofereceu um milhão e meio, né? O time de Portugal pediu dois milhões, o Santos ofereceu um milhão e meio e mais um jogador. O time português não respondeu, enfim. A coisa está complicada. Então, as sondagens estão acontecendo, e o Santos, evidentemente, quer rapidamente solucionar esse problema. Essa semana, porque a janela se encerra dia 13 de agosto, e ele tem que correr atrás do prejuízo. Quarta-feira que vem, bum, acabou a janela internacional de transferência, e o Santos não pode contratar mais ninguém e nem inscrever ninguém no Campeonato Brasileiro. Por isso, a corrida está muito grande nesse exato momento. Bom, jogadores se reapresentaram. Aqueles que atuaram ontem no empate de 2x2 com o Botafogo, fizeram tratamento no CEPRAF, né, para recuperar as energias, e aqueles que não jogaram fizeram um trabalho e continuam fazendo um trabalho com bola, e o técnico Paulo Torra trabalhou esses jogadores com o Julio Fux, junto com o grupo, o novo grupo dele, já trabalhando e visando esse jogo do próximo sábado contra o Fulminense. A documentação dele já foi liberada, já está na CBF, só está aguardando sair o nome dele no BID e ficar à disposição do técnico para esse compromisso. Bom, algumas informações interessantes agora com relação a dois jogadores. Primeiro, Soteudo. A diretoria do Santos está tentando resolver esse problema, até o final de semana deve resolver, porque o Soteudo, ele foi contratado, está recebendo, está treinando, é um baita de um reforço, se a gente analisar como um reforço, e a diretoria está aguardando uma coisa mais amena, equilibrar um pouco a situação, depois daquele tumulto todo que teve, mas agora já está na calmaria, o ambiente, como disse o Paulo Torra, é maravilhoso, não tem intriga nenhuma, está todo mundo na paz, então é o momento de reintegrar o Soteudo e ele voltar a trabalhar com a camisa do Santos, isso é o mais importante. Seria um baita de um reforço, quem é que não gostaria de ter o Soteudo no time? Se você fosse contratar um jogador e o Soteudo estivesse no mercado, você não iria tentar a sua contratação? O Santos está com ele aí na mão, seria mais um reforço para o técnico Paulo Torra, e é por isso que a diretoria está analisando. Se não aparecer nenhuma proposta, porque o mercado está muito complicado, e ninguém fez nenhuma proposta convincente para o Soteudo, ele deve ser reintegrado e começar a trabalhar, visando os próximos compromissos do time da Vila. Tomara que isso aconteça, porque é um patrimônio do clube, o Santos já comprou 50% dos direitos econômicos dele, não pode desperdiçar a oportunidade de ter um jogador do potencial do Soteudo no banco, ou não treinando, fora do esquema, somente treinando no CT Rei Pelé, e não sendo utilizado nesse momento que o Santos mais precisa de bons jogadores. E o Soteudo, você sabe muito bem que ele é um bom jogador e seria muito útil nesse momento para o time da Vila. Outro jogador, Diego Pituca, que assinou um pré-contrato com o presidente Andrés Roeda para o ano que vem, 2024. Contrato de quatro anos com o time do Santos. Só que ficou aquela dúvida, será que o Santos consegue trazer ele agora? Será que o Santos tem a disponibilidade financeira ou fazer um acerto com o Cachima para trazer o jogador agora? Seria viável? Faltam quatro meses para o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Soteudo, o Diego Pituca, viria para o Santos por 20 milhões. O Santos ia despender de 20 milhões para contratar o jogador, como quando daqui a quatro meses ele estaria retornando para o Brasil sem custo nenhum. Ficou essa dúvida, porque está todo mundo questionando. Vale a pena? Não vale a pena? Seria um investimento? Ah, mas o Pituca joga na mesma posição do Jean Lucas. Mas é mais um reforço. Tudo isso acabou aguçando a cabeça de conselheiros, do Comitê de Gestão e de torcedores de um modo geral. Então está todo mundo se perguntando, será que a diretoria vai fazer esse investimento de 20 milhões e jogar essa conta para a próxima administração? Porque não vai pagar agora. Se fizer um acordo, vai ser parcelado. O Santos não tem dinheiro para pagar, o Santos não tem caixa. Está duro nesse exato momento, está com dificuldade até de pagar a folha do mês agora de agosto. Imagina ele sondar 20 milhões, liberar 20 milhões no mercado. Não tem. Então seria uma contratação para o futuro, para se pagar, parcelado para o ano que vem quem pagaria a conta? O próximo presidente que assumir o time da Vila. Então, fica essa dúvida no ar se a diretoria vai mesmo ou não fazer essa loucura, podemos dizer assim? Porque muita gente acha que é loucura dar 20 milhões pelo Pituca quando faltam 4 meses agora para encerrar o campeonato. Será que ele seria tão importante assim para o time resolver os seus problemas no meio-campo? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que o futebol é investimento. Quanto mais investimento você faz, mais equipe você tem. Não adianta você ficar pensando que eu não posso gastar. Tem que gastar. Se você quer reforçar o seu time, tem que gastar. E o Santos tem que gastar em cima de jogadores que são importantes. Eu acho, na minha opinião, Diego Pituca, um jogador muito importante nesse exato momento para o time do Santos. Bom, é bom lembrar que o empate com o Botafogo de 2 a 2, o Santos continua e permanece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. E ele está a 3 pontos acima do 17º colocado, que é na zona de rebaixamento, já que é o Bahia. Então, meu amigo, tem que começar a pensar mesmo em sair dessa situação incômoda. porque daqui para frente a coisa começa a ficar mais difícil, porque o campeonato começa a ficar mais curto e você começa a pensar nos resultados e às vezes o resultado não vem e começa a dar desespero. Então, é hora do Santos começar a engrenar vitórias para começar a sair dessa zona de desconforto que o Santos está nesse exato momento. É sair da zona perto do rebaixamento e pensar em voos mais altos para buscar uma vaga lá na frente em uma competição qualquer. Mas a zona de rebaixamento é o principal objetivo de sair. Ficar longe dela. É o mais rápido possível. Por isso, a gente torce para que essa semana seja uma semana de grandes contratações, pelo menos a diretoria reforçando o time para a sequência do Campeonato Brasileiro e o técnico Paulo Turra montar uma equipe boa para tentar um bom resultado contra a equipe do Fluminense no próximo sábado. Amigão, não esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal, cara. É importante você entrar lá e escrever, fazer a sua inscrição, você vai concorrer a muitos prêmios aqui porque quem está inscrito já está concorrendo automaticamente. Você não paga nada. Simplesmente faz a inscrição e já estará concorrendo. E não esquece de dar aquele like também. Beleza? Ó, pintou qualquer informação, você pode ter certeza que eu estaria aqui outra vez para informar tudo o que acontece no time da Fila Belmiro. Uma boa tarde para você. Fiquem com Deus. Saudações, alvinegras. E até a próxima. Tchau!